Notícias envolvendo o núcleo da Terra e qualquer tipo de anormalidades no centro do nosso planeta nunca são atrativas. E dessa vez, os especialistas parecem estar realmente preocupados com o significado desse evento e com o que ele pode trazer para o futuro do planeta e, consequentemente, o nosso futuro. Sejam todos bem-vindos ao canal Eu Sou Boco, o sétimo filho, e hoje descobriremos o que está acontecendo no centro da Terra e qual pode ser o impacto disso em nossas vidas. O misterioso centro da Terra O interior do nosso planeta sempre foi um dos nossos maiores impasses. Graças à grande falta de conhecimento sobre o que está realmente acontecendo lá embaixo, e quais os efeitos isso pode ter na ordem do planeta, falar sobre esse assunto em específico é quase sempre um alarme total. E, bom, isso não seria diferente agora. A grande questão é que, apesar de ser impossível para o homem atual explorar o interior da Terra graças à dificuldade de se perfurar grandes profundidades e à temperatura que se eleva cada vez que nos aproximamos mais do centro, já existem outras formas de entender o seu funcionamento e estimar o que está acontecendo por lá neste momento. Afinal, você deve se lembrar de ter estudado cada uma das diferentes camadas presentes no interior do nosso planeta enquanto estava na escola, correto? Para relembrar, a primeira camada da Terra é o que chamamos de litosfera, a sua faixa externa e rochosa, que vai de 70 a 150 quilômetros de profundidade. Depois dela, temos a astenosfera, uma fina camada do manto que tem contato direto com o manto inferior, que é ainda mais quente do que ela e se estende por aproximadamente 400 quilômetros em direção ao centro da Terra, chegando então ao núcleo externo, formado por ferro e níquel em estado líquido. Em seus 2.900 e 5.150 quilômetros de profundidade. E o núcleo interno, composto pelos mesmos materiais da externa, mas em sua forma sólida graças à pressão elevada. E chega a uma profundidade máxima de 6.400 quilômetros e contribui diretamente com a formação do campo magnético da Terra. O problema é que, apesar dessa ser uma das estruturas consensuais do passado, já nas últimas décadas, foi descoberta uma nova camada fina entre o manto e o núcleo externo por volta de 1990. A ideia dos geólogos naquele período era que uma fina camada de cristais estaria envolvendo o núcleo externo da Terra. Ela teria aproximadamente 100 quilômetros de espessura e teria se desenvolvido durante bilhões de anos, ganhando o nome de E' ou camada E. Ainda assim, pouco se entendia ou mesmo sabia sobre ela até agora. A nova camada no interior do planeta. Segundo um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona, nos Estados Unidos, que vinham estudando essa camada misteriosa no interior do planeta, a crença inicial de que essa camada teria sido deixada por lá graças a um antigo magma rico em ferro estaria errada. Assim como as outras suposições a seu respeito, como a de que ela teria surgido por um vazamento do núcleo interno ou graças à colisão da Terra com o protoplaneta que originou a Lua. Aparentemente, a resposta para a tão misteriosa camada seria o vazamento da água da superfície terrestre que estaria adentrando as demais camadas da Terra e indo rumo às suas áreas mais profundas até chegar ao ponto logo após o manto e acima do núcleo exterior. Segundo eles, ela seria uma película fina dividindo ambas as partes, formada graças à água que acabou indo parar lá embaixo, muito além do que nós, seres humanos, seríamos capazes de alcançar para averiguar. O estudo que foi publicado na revista Nature Geoscience no dia 13 de novembro de 2023 revela que essa ação estaria acontecendo ao decorrer de vários bilhões de anos, não sendo algo recente, Ao que tudo indica, a água tem sido conduzida continuamente durante todo esse tempo, mas de forma extremamente lenta e até então imperceptível. E entre os seus principais contribuintes estaria o movimento das placas tectônicas que teriam facilitado o processo e contribuído com a passagem até lá. Mas, afinal, o que isso significa? Essa ação deveria estar acontecendo. E, o mais importante, será que ela vai gerar consequências com o decorrer do seu crescimento? O resultado de uma camada de água no núcleo terrestre. De acordo com o que a lógica induz, assim que se aproximasse do núcleo externo, a presença da água seria capaz de provocar uma alteração no material lá presente, que antes estava estagnado em sua forma natural, sem a presença dessa fonte líquida. Mas, afinal, como poderíamos supor qual reação seria essa sem estar realmente lá para analisar? Na tentativa de se aproximar o máximo possível dessa resposta, os especialistas deram início a uma nova pesquisa na qual eles testariam qual seria a reação da água sob alta pressão junto com os materiais presentes no núcleo terrestre. Aparentemente, o resultado dessa análise mostrou que o encontro pode estar gerando a formação de uma camada rica em hidrogênio e extremamente pobre em silício, algo que, por sua vez, geraria uma nova reação interna, como a formação de cristais por toda essa zona. Se as coisas estiverem acontecendo lá embaixo, da forma como o recente estudo indica, quando a água atinge o limite entre o núcleo e o manto, ela reage com o silício no local, formando a sílica. Ou seja, é provável que, nesse exato momento, exista realmente uma camada inteira de dióxido de silício sendo formado lá no interior do nosso planeta, mas completamente fora do nosso alcance. Especulações sobre a camada E Como foi possível estimar, por meio dessa nova especulação e estudo recente, a camada E teria levado mais de um bilhão de anos para atingir a sua espessura atual, que seria de 100 quilômetros, cerca de 2.900 quilômetros abaixo da superfície. A questão aqui é que, se isso realmente for verdade, ela poderia ser até mesmo mais antiga do que o núcleo interno, cujo conhecimento atual nos hindus, que teria se solidificado aproximadamente por volta desta mesma época. Ou seja, se o novo estudo estiver correto, então existem inúmeras lacunas dentro dos conceitos que acreditávamos ser uma verdade dentro da ciência até esse momento. Além disso, em uma descoberta anterior, feita por volta de setembro de 2022, graças a esse mesmo grupo de pesquisadores, um vazamento de água também estaria interagindo com grandes depósitos de carbono no núcleo externo, formando uma área produtora de diamantes perto do limite entre o núcleo e o manto, existindo assim, dois estudos apontando para o vazamento da água da superfície para o interior da Terra. E ainda que esse fato pareça desesperador para alguns, tendo em vista que as nossas demais crenças sobre o interior terrestre podem estar completamente equivocadas, alguns cientistas acreditam que esse novo estudo abrirá muitos caminhos, podendo ajudar a desvendar os mistérios sobre a formação e a evolução do nosso planeta. Segundo eles, a possibilidade de que a água da superfície possa chegar tão profundamente e até interagir com o núcleo externo indica que novas perspectivas sobre o ciclo da água na Terra e o seu impacto nos processos geológicos podem surgir em breve. Outro fator importante resultado da compreensão dos processos internos terrestres é o aumento da compreensão dos fenômenos como vulcanismo, terremotos e o movimento das placas tectônicas. Pontos que, sem dúvida alguma, sofrem interferência de ações internas da Terra. Como podemos ver, o avanço dos estudos e do conhecimento sobre o interior terrestre podem contribuir e muito com a nossa compreensão geral sobre outros efeitos importantes da nossa Terra. Além disso, por ser algo que está acontecendo em nosso planeta desde os primórdios da sua formação interna, não parece ter nada com o que se preocupar sobre essa notícia. apenas se entusiasmar com as suas possibilidades. Cada uma dessas descobertas nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e a nós mesmos. Mas, me diz aí, o que você achou desse novo estudo sobre a camada E? Acha que é real a explicação por trás dessa fina camada entre o núcleo externo e o manto? Ou acredita que ainda estamos muito longe da verdade? Seja o que for, adoraria ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e me seguir para ficar por dentro de tudo que acontece por aí e por volta em nosso mundo. Não se esqueça do nosso cachorrinho lá fora que aguarda você. Valeu!